Fala pessoal, bom dia, meu nome é Carlos e eu queria abordar um tema com vocês que é a mortalidade dos pássaros nas gaiolas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar como evitar isso e a gente pode evitar com o tratamento do dia-a-dia. Eu vou aqui dividir com vocês o que eu faço, não sou veterinário, não estudei para isso, é só a experiência do dia-a-dia mesmo, vou passar para vocês aqui e aí lá na frente se vocês gostarem, a gente pode fazer mais vídeos sobre outros temas, mas hoje o que a gente vai falar aqui basicamente é só sobre a prevenção, o que a gente pode fazer nas gaiolas com nossos pássaros para prevenir as doenças que atacam os nossos pássaros na gaiola, tá bom? Vou começar aqui sobre algumas coisinhas que eu faço, tá vendo aqui ó, isso aqui é areia turbinada arão, ela é completa, não sei se dá para vocês verem aí, tem bastante vitamina, só que eu não utilizo só ela, porque eu não gosto de dar vitamina direto para o pássaro. Então o que eu faço? Eu compro essa aqui, compro esse grit aqui, olha, que é o melhor grit que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, não sei aí na sua cidade se você consegue arrumar aí um grit melhor que esse, mas esse aqui é sensacional, ele é fabricado pela Pilate, que é uma empresa muito boa que eu utilizo praticamente tudo, praticamente tudo da Pilate, esse grit com mais areia, areia, o saquinho de areia. Então o que que acontece? O final fica isso aqui ó, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, olha aqui, tá vendo? Olha lá, é isso que eu dou para o pássaro no dia a dia, e ali na gaiola, você pode ver ó, esse aqui é o bolinha, ele acabou de sair de muda agora, ainda está com alguns canudinhos ainda, ele está nessa gaiolinha pequena porque ainda não terminou a muda, mas a gaiolada ele está ali ó, assim que ele estiver legal, eu já passo ele para a gaiola dele, entendeu? Então ó, dia a dia. Então já deu para você ver que isso daqui é uma coisa que a gente tem que fazer, o pássaro gosta da areia, e a areia sendo bem tratadinha com vitamina, evita de ele pegar doença, ele tem que comer areia mesmo, porque ele não tem dente, ele tritura o restante da comida dentro lá da moela. Vamos falar sobre um outro tema aqui, que é muito, mas muito importante, que é isso aqui ó. Tem gente que adora colocar isso aqui dentro da gaiola, aí coloca ali para o pássaro tomar banho, só que o que acontece? O pássaro não sabe, você colocou cheia lá, ele já está pensando até que eu coloquei água para ele, para ele descer. Aí ele vai e caga na água, faz o cocô na água, e aí por acidente ele bebe essa água, cara, a chance do seu pássaro morrer é de 90%, porque ele pode contrair uma coxidiose, e aí, se ele não estiver preparado, bem alimentado, ele morre. Então, para evitar isso, eu aconselho vocês a fazer o seguinte, que é o que eu uso aqui ó, essa tem uma hastezinha, que ela fica pendurada, e aí você coloca, olha ali, pelo lado de dentro, claro, e aí ele vem, toma o banhozinho dele, você pode até deixar ali o dia todo, porque ele fica de frente para a água, nunca ele fica de costas para a água, entendeu? Então, não corre o risco de ele fazer o cocô dentro da água, então ameniza para caramba o risco de acidente com a coxidiose, tá bom? Quer dizer, essa é uma dicasinha maneira que eu aprendi e passo para vocês. A outra é o seguinte, está vendo isso aqui? Isso aqui é uma sementeira, a gente coloca aqui na gaiola. O que acontece? Existe uma maior, uma de uma espessura maior, que ela é mais ou menos assim ó. Aí, o que acontece? O pessoal coloca ali na gaiola, e aí o pássaro vê a água ali, às vezes o cara atira e deixa lá. E aí o pássaro tenta beber aquela água, ou tenta tomar banho, tenta se refrescar, e aí a cabeça dele fica presa, ele morre afogado, cara, ele morre sem ar. Então, vamos trabalhar com essa aqui, pessoal. Essa aqui é fininha, ele não consegue botar a cabeça aqui, ele não consegue introduzir nada aqui, tá bom? Então, evita a mortalidade dos nossos pássaros aqui. Aí, vamos lá. A gente tem aqui esse carinha aqui, esse camarada aqui que é o Organil. O Organil é maravilhoso, gente. Ele tem uma quantidade grande de vitamina, mas não é o fato da vitamina, não. Tá vendo aqui, escrito aqui? Ele é probiótico ou prebiótico. Leveduras e levaduras. É maravilhoso para o dia a dia do pássaro. É um pozinho, tá vendo? Eu até botei aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui no chão para vocês verem. Um pozinho, tá vendo? Ó, é um pozinho. É como talco. O que que acontece? Como que a gente usa isso aqui? Olha aqui, ó. Que eu utilizo. Coleira especial da Pilate. Existe um casamento perfeito desses dois aqui, ó. Desses produtos aqui da Pilate com esse produto. Por quê? Tem muita gente que fica falando assim, porra, mas como é que eu faço para arrumar uma semente de qualidade? Essa empresa, ela tem uma vantagem. Toda a semente dela é soprada, gente. Então, o que que acontece? Não tem nada, não existe corpo estranho na semente. O pássaro vai comer uma semente limpa, completamente limpa. Quando você põe no pote, chega a brilhar, entendeu? Aí eu sempre falo que o casamento perfeito do organil com essa semente da Pilate. Por quê? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Eu balanço. Olha só. E aqui está o preparo pronto. Entendeu? Esse pozinho, esse pozinho do organil, ele gruda na semente. Mas por que ele gruda na semente? Porque a semente é completamente limpa. Mas limpa, limpa mesmo. Então, ele absorve. A semente absorve esse pozinho e fica. Então, quando o pássaro vai comer a semente, ele vai triturar a casca, né? Para poder comer a semente. E aí termina ingerindo o organil. Então, é maravilhoso, gente. O que que acontece? Eu vou mostrar para vocês o que que faz o organil. Espera aí um instantinho. Olha aqui, ó. Olha o cocô do pássaro, como é que fica. Sequinho, sequinho, sequinho. Isso aqui é um cocô de três dias. Depois eu vou explicar para vocês também o porquê disso aqui. Mas é só para vocês saberem como é que fica o cocô do pássaro. Entendeu? É muito bom. Então, outra coisinha que vocês têm que fazer é o organil. E os produtos da Pilate aqui. Que todas as sementes da Pilate são sopradas. Todas. Olha aqui o painço verde. O painço verde é verde mesmo. Não tem aquela mistura. Não tem amarelo no meio, não. É verde, verde mesmo. E é limpinho. Aqui, ó. Olha a canjiquinha. Acho que a canjiquinha é 0,1 ou 0,0. Eu não sei. É própria para pássaro. Quer dizer, os colheiros, tisil. Pô, é tudo isso aqui. Agora, eu vou falar para vocês sobre o fundo lá que eu mostrei ali. Como que a gente pode evitar as doenças? Olha aqui, ó. Vou mostrar para você. Isso aqui eu tratei agora. Um pouquinho antes de começar o vídeo. Olha aqui, ó. Esse papel, gente, é o segredo. Você tem que colocar um papel no fundo da garvala. Olha como é que fica aqui o fundo, olha. Limpinho. O pássaro fica com zero risco de doença, cara. Então, se você quer manter o teu pássaro saudável, é isso aqui, ó. Evita coisa aí de 50, 60% de doença. Por quê? Ele faz o cocô dele ali, né? Então, ele faz o cocô com líquido. Então, o papel absorve aquele cocô. O cocô, ele fica durinho ali. E aí, você já usa o organil. Usa a semente da pilate, que é a soprada. O pássaro vai fazer aquele cocô saudável. Então, ele chega a cair, ficar assim, em pézinho, durinho. Então, você pode manter aquele fundo durante três dias. Que não vai agredir o pássaro, não vai fazer mal para o pássaro. Não vai ter líquido, porque o papel absorve o líquido da feze dele. E você pode fazer, trocar o fundo de três em três dias. Isso não significa que você não tenha que trocar a água. A água, você tem que trocar todos os dias, gente. Água e a comida, você tem que botar todos os dias. Agora, o fundo, tem gente que tem preguiça. Eu não gosto de trocar o fundo toda hora. Então, eu uso papel, primeiro, que evita a doença. E segundo, que eu posso, de três em três dias, trocar o papel. Que, para mim, é muito mais fácil. Não tem que lavar o fundo. É só trocar o papel. Beleza? Essa é uma dica legal aí para você, que vai ajudar o teu pássaro a manter a saúde dele sempre em dia. Eu vou mostrar aqui também, ó. Esse produto aqui é o Milete. Cara, o Milete é muito, muito bom para o teu pássaro. Meus colheiros aqui e os meus tisios aqui, eles comem o Milete. O Milete é muito bom. Ele é rico em proteína e não engorda tanto o pássaro. Tá? Deixa eu ver aqui. É para te mostrar o alpiste. Olha esse alpiste, gente. Ele chega a brilhar. Está vendo? É esse alpiste aqui, ó. Da Pilate. Não tem igual, não. Pelo menos, a nível do Rio de Janeiro aqui, se você está fora do meu estado. Eu não sei aonde que você pode conseguir, mas se você é grande criador, eu sei que existe de 5 quilos. Está só você procurar. Se você conversar comigo aqui no YouTube e perguntar, eu posso te dar as dicas. Olha aqui, outro produto legal, ó. Sabe o que é isso aqui? É a farinhada silvestre. Ela é rica em vitaminas. E ela tem um percentual de anticoxidiose e antissalmonella. Já nela, né? Já tem nela. Isso só quem faz é a Pilate. Essa empresa aí. Então, eu só dou isso para os meus pássaros. Eu gosto de pássaros pequenos, que no caso é colheritizil. Se você tem pássaros maiores, que nem o trinca-ferro, por exemplo, essa empresa aí, tem várias rações, muitas rações para pássaros maiores. E todas elas têm proteção contra a coxidiose e outras doenças, inclusive a salmonella. Tá bom? Vamos lá, continuando, falando da prevenção, que é o nosso caso aqui. Olha aqui, ó. Banhozinho de banheira. O banhozinho de banheira, você coloca lá de 3 a 4 gotas. E aí vai manter o teu pássaro 100% longe do ácaro de pena. Entendeu? As penas ficam brilhando. Olha só esse pardinho aqui, como é que ele tá. Ele acabou de sair de muda. Tá fresquinho mesmo, tá ainda com os canhãozinhos ali. Não sei se dá para você ver aqui de pertinho. Mas ele, cara, é muito lindo. Ele tá um pouquinho gordo, porque acabou de sair de muda agora. Mas, gente, tem que ser feito assim. E aí tem muita gente que fala, não, um pássaro na muda não toma banho, não. Claro que toma. Você tem, inclusive, que dá banho nele durante a muda. Pega aí uma ou duas vezes na semana. Pode estar pelado, gente. Bota lá 3, 4 gotinhas de vinagre de maçã e ele vai tomar banho, ele vai pegar o solzinho. É claro que não pode ser muito. Isso vai ajudar, inclusive, no crescimento das penas. Entendeu? Então, toma banho sim. Você tem que evitar somente o vento. O vento pesado é que ele não pode pegar. Beleza? Agora vamos falar aqui sobre algumas coisas de prevenção aqui. Olha só. Hemolitã. Entrou na muda, eu dou hemolitã. Saiu da muda. É esse aqui. Esse carinha aqui é fora de série. Mebem Convete. Esse Mebem Convete, ele é um vermífago maravilhoso. Ele tem, inclusive, ele combate seis ou sete vermes que são ferozes contra as aves. Tá bom? Eles matam as aves. Então, você fazendo a prevenção com o Mebem Convete, a tua aves vai ficar legal a temporada inteira. É muito maneiro isso. Tá legal? Esse daqui. Aí, depois, eu entro com esse carinha aqui. Mas aí, depois mesmo, tá? Isso não é seguido, não, gente. Isso aqui é assim. Você começa a fazer isso em fevereiro, que é agora, né? E aí, a gente vai até abril fazendo isso. Porque você tem que dar um espaço. Você deu o medicamento pro teu pássaro. Você já faz essas prevenções aqui. Então, você não pode ficar enchendo o pássaro de medicamento. Mas esse aqui, no caso, é necessário porque ele funciona como uma vacina. Ele trata a causa. Se o pássaro tiver com problema, é da coxidiose. Mas se não tiver, você faz o tratamento de dez diazinhos e ele serve como uma vacina, que é o coxidex. Ele existe em líquido, que eu tenho esse aqui líquido. Mas eu gosto também de cápsula, que é muito fácil de fornecer, né? Então, eu tô usando o líquido, mas tem cápsula também. Você dá durante dez dias e aí o pássaro fica protegido a temporada inteira, cara. Você só vai se preocupar em dar novamente só na outra temporada. Entendeu? Então, você fica ali com intervalos. Claro, você não vai dar isso direto. Você pega, começou o tratamento, você para do hemolitã, esperou ali 15, 20 dias, você entra com o vermífugo. Esperou mais uma semana, 15 dias, você entra com o coxidex. E aí, depois, já quando você estiver entrando com o pássaro, para sair com ele, para levar para uma baderna, para esquentar ele, você dá o Vita Gold. Entendeu? Durante cinco dias só. Bota uma, duas gotinhas de bebedouro, durante uma semana, e deixa o pássaro protegido, né, irmão? Aí não é preciso você fazer mais nada. Aí é só manejo, só boa alimentação, só levar o pássaro para passear, entendeu? Que ele vai responder para você. Por quê? O principal você já fez, que é essas prevenções aqui, ó. Então, isso aqui vai fazer com que ele cante todo o tempo, o dia todo. Por quê? O pássaro que canta, gente, é o pássaro feliz. Você pode ver o pássaro feliz. Ele fica legal na gaiola, ele pula. Ele termina fazendo uma integração contigo, entendeu? Quem é passarinheiro, quem gosta de pássaro, sabe do que eu estou falando. Então, é mais ou menos isso daí. Não pode faltar as frutinhas, né? No caso ali, eu dou giló, eu dou pepino, sempre. Inclusive, na muda, você não pode deixar de dar. O pessoal fala, não, não dá isso, não dá aquilo. Dá sim. Porque o pássaro precisa, entendeu? E quando ele está com a muda de bico pesada, é aí que você tem que dar mesmo. Porque aí, isso aí melhora a situação dele. Tem uns produtos desses que tem cálcio, tem ferro, tem zinco, que ajuda na muda de bico. Tá legal? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha, assim, contribuído com vocês aí na ajuda. Essas dicas são muito boas. Depois aí, se vocês gostarem do vídeo, eu vou procurar fazer outros vídeos com outros temas. Esses temas aqui, olha, de muda, no caso da vacina. Eu posso fazer um videozinho separado para postar. Tá legal? Assim, se você gostou, dá o like aí, se inscreve aí no canal. E vamos ver, a gente vai fazendo um videozinho de acordo com a resposta que eu tiver aí de vocês, tá bom? Eu agradeço aí. Obrigado por ter visto o vídeo até o final. E a gente vai conversando. Um abraço, gente. Obrigado. 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 Obrigado.